A Saneron na tarde de quarta-feira pediu o cancelamento do contrato com o consórcio que é responsável pela coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. Desde que o consórcio assumiu aqui a coleta de lixo que vem se arrastando essa novela. Tem meses que há coleta de lixo, tem outro mês que não acontece, pois o pagamento dos garis não vem sendo realizado conforme deve ser. Os garis não recebem no mês certo como devem receber. E com isso, acabam se paralisando a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. Os garis estão parados, enfim, paralisaram o trabalho aqui desde terça-feira, pois segundo eles, não receberam ainda o pagamento do mês de novembro e nem o décimo terceiro. Nessa quinta-feira, a coleta de lixo voltou aqui no município de Rolim de Moura, mas por parte dos garis. Apenas oito garis estão trabalhando aqui no município e dois motoristas. Os demais estão parados ainda porque não concordam com a proposta que foi feita pela empresa. Segundo o consórcio, eles prometeram para os garis que o pagamento será realizado nesta sexta-feira. Alguns deles voltaram ao trabalho, os demais permanecem paralisados aqui na empresa, na Copesa.